Oi minhas arteiras e arteiros, tudo bom? Hoje você vai aprender a fazer essa linda jardineira, tem um molde gratuito de um tamanho e o restante vai estar sendo vendido na loja, o link está aqui na descrição. Vamos ao vídeo? Oi gente, vamos começar então esse vídeo aqui do canal, essa jardineira é muito bonita, muito diferente, tá? Aqui eu tô fazendo nessa estampa aqui, aí se você estiver fazendo, você tem que tomar cuidado que estampas que tem pé e tem cabeça, você tem que tomar cuidado na hora de cortar e na hora de calcular o tecido, você usa mais tecido também, tá? Porque daí você não pode virar pra cortar assim e fazer o encaixe, você tem que cortar tudo num sentido só pra ele não ficar de ponto cabeça, tem que tomar muito cuidado com isso, não entreguem coisa de ponto cabeça pro cliente. Eu vi uma blogueirinha usando uma peça que recebeu e os corações da peça estavam todos ao contrário, todos de ponto cabeça e enfeiou a peça, deixou a peça feia, tá gente? Então ó, o que que você vai ter no seu molde? Deixa eu ver se eu acho o meu molde, né? Tava aqui. Se você não viu a peça que eu vou combinar com essa aqui, eu mostrei a costura dela hoje no YouTube, tá? Essa daqui ó, tem já aqui no canal que é o vestido Isa, só que eu não coloquei elástico na cintura e nem vou pôr, tá? Eu acho que ele fica melhor assim ó, eu tô vendo se eu vou comprar alguma coisa pra pôr aqui pra aumentar o babado, porque eu só tinha isso de tecido e o babado ficou curto. Enfim, vamos usar esse tutorial, né? Ó, você vai ter a calcinha, o busto, você vai cortar uma vez o busto espelhado. Uma vez esse lado, uma vez esse lado, é só cortar na dobra, né? E cortar ao meio. Por que que tem que ter essa dobra? Na calcinha é a mesma coisa ó, porque é o modelinho da jardineira. Posso fazer sem o recorte? Pode, tá? Se quiser, pode fazer sem o recorte ó, eu fiz o recorte na calcinha e ali. Mas você pode fazer sem o recorte, pode fazer ele inteiro que não vai mudar muita coisa não. O que vai mudar é que o seu vai ficar um pouquinho mais largo de assim. Então, se você quiser tirar uns, um centímetro no máximo daqui ó, na hora que você for fazer, tá? Senão, ele fica muito largo e muito largo. Bom, aqui é o revel, vai tá lá no seu molde também. O revel, ele tá calculado sem o recorte, é... Sem a costura do meio. Então, depois que a gente for, a hora que a gente for pôr o revel, ele vai ficar curto. Aliás, ele vai ficar maior. Não tem problema, tá? Por que que eu vou pôr o revel assim no molde? Porque cada pessoa vai utilizar um tipo de acabamento. Se você utilizar aqui um overlock, só passar overlock, seu acabamento ficou menor do que o meu. O meu é costura inglesa, então, ele vai ficar maior o acabamento. E, consequentemente, fica mais pequeno de assim, né? Aliás, mais pequeno não, né? Menor. O que que eu vou fazer primeiro? Frente com frente. Acabamento da sua preferência. A costura inglesa que eu vou fazer hoje é uma costura inglesa diferente, tá? Eu calculei pra gente usar aqui um centímetro. Então, a costura inglesa que eu vou fazer é a que eu fiz aqui, ó. Falta tirar as linhas. Ó. Ela fica com duas costuras. E por baixo ela fica assim, ó. Vou ensinar vocês a fazer hoje essa costura inglesa. É... Tem várias formas de fazer costura inglesa, tá? E lá no grande livro da costura, eles ensinam a fazer assim, fazer do jeito que eu faço, que é cortar uma das partes e dobrar a outra. E aquela outra que vocês chamam de costura francesa, também é chamada de costura inglesa lá no livro, tá? Então, não sei quando mudou isso, mas... Lá no livro é costura inglesa e eu gosto de chamar assim. Então, aqui, a mesma coisa que eu fizer aqui, eu vou fazer aqui, tá? Mesmo acabamento, enfim. Mesma coisa. Primeiro eu vou fazer esse fechamento nos dois. Depois, eu vou vir aqui nessa parte, que é a alça. Duas alcinhas. Bom, aí você vai colocar frente com frente. Né? E aqui também, o urso, vocês têm que prestar atenção pra não colocar a alça assim, ó. Que daí vai tirar a estética do seu produto, tá? A alça, ela tem que ser colocada assim, ó. Dessa forma. Ou seja, essa parte aqui que a gente tem que fechar. As duas eu vou fechar, na verdade, né? Porque depois eu só vou pôr ali e não vou fazer embutido. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou dobrar. Costura aqui, vira. Aí, aqui que ficou aberto, você desvira. Aí, a gente vai ter que fechar essa partezinha, fazer assim, né? E passar a costura pra rebater. Nas duas alças, a gente vai fazer isso pra já deixar prontinho. É, pra colocar ali. Bom, gente, eu vou começar explicando aqui por essa, tá? Deixa eu ver se consigo pôr a luz um pouco mais. Então, a primeira coisa, passar uma costura de um centímetro pra unir. Vamos lá. Pronto. Agora, em vez de eu cortar uma dessas partes, a gente simplesmente vai dobrar uma pra cada lado. Se quiser até passar o ferro ou passar aquele negócio que vinca o tecido, pra ele abrir bem, ó. Facilita pra você costurar. Aí, eu vou pegar aqui e vou dobrar desse lado e vou costurar, tá? Assim, ó. Dobra desse lado aqui e passa uma costura reta e vai dobrando. A mesma coisa desse lado. Então, você vai dobrar um pra cada lado, ó. E aí, ele vai ficar assim, com duas costuras. Do lado de cá, também duas costuras, tá? E... Então, meninas, fiz aqui nos dois, ó, como que fica. Um acabamento bem bonitinho. Ai, Natália, mas é necessário você fazer isso. Eu quis dar um... Um charmezinho, tá, gente? É... Eu vi na inspiração. A inspiração era assim. Então, eu quis fazer igual, tá? E é isso, ó. Ficou assim. O acabamento que você vai usar, se você estiver fazendo com recorte, tanto faz, tá? E... Bom, pessoal, eu tenho uma coisa pra explicar pra vocês, ó. Na outra jardineira que a gente tem aqui, é parecido e não é, tá? É... O que que eu fiz? O povo tem muita dificuldade de entender e fica falando pra mim que tá muito próximo daqui, essa parte. E se você pôr assim, ó, essa parte aqui embaixo com essa, vai ficar assim mesmo. Por quê? A parte das costas, ela é sempre maior aqui, ó. Tá? Ela não é do mesmo tamanho de assim. Então, aqui tá calculado... Uns dois centímetros e meio pro elástico, um tanto assim, um... Tá? Vou até marcar aqui pra vocês verem a diferença. Então, quando eu dobro aqui, esse tamanho já muda. Mesmo ele estando aqui, né? E aí, o pessoal vai continuar falando que tá muito perto, tá mesmo? Por quê? Quando a gente dobra, e ele tá dobrado aqui assim, ó, se você dobrar de assim, reto, olha o tanto que não vai encaixar aqui. Vou puxar o zoom pra vocês entenderem. Porque a parte de trás, ela é maior. Então, a gente não pode juntar aqui embaixo. Você tem que juntar assim, ó. Ele vai dar essa continuidade da calcinha, tá vendo só? Aqui vai elástico, né? Então, ele vai diminuir. E aqui, ele vai dar essa continuidade da calcinha. Então, olha como ele fica bem maior aqui em cima. Tá? Então, e mesmo assim, essa calcinha aqui, na inspiração que eu peguei, ela é mais altinha mesmo. Ela não fica tipo aqui, ó. E ela nem poderia, tá, gente? Porque o bebê usa a fralda, o bebê senta. O bebê não pode ficar com a fraldinha pequena aqui, porque faz volume a fralda. A hora que a fralda do bebê encher, ele vai ficar com o bumbum de fora. Não pode fazer igual vocês estão querendo que fique assim, ó. O pessoal tá querendo que fique assim, sobrando muita coisa lá em cima. Não tem como, tá? Não tem como. Ele vai ficar no máximo assim, ó. Igual o meu tá aqui pra vocês. Lembrando que a gente junta perninha com perninha. Não é fundilho com fundilho. Senão, você vai se confundir aí. E depois me dá trabalho lá no WhatsApp. Até eu conseguir explicar isso pra vocês. Eu prefiro explicar aqui, mostrando, explicando assim, do que explicar por áudio. Por isso que eu tô explicando já, tá? O revel, como eu já expliquei pra vocês, ele vai tá maior, né? Então, aqui, ó. Vou colocar em cima pra vocês verem, ó. Ó como diminuiu. Entendeu? Ó, eu posso pôr ele aqui em cima. E aí, só costurar em volta e depois recortar essa parte que ficou. Mas o nosso revel, ele não vai até embaixo. O que que acontece? Cada pessoa, mesmo que você seguiu o tutorial bonitinho, cada pessoa dobra uma quantidade aqui, tá? Então, é... Ai, usei menos ou usei mais acabamento aqui. Usei menos ou usei mais acabamento aqui. E acaba que influencia no revel. Eu tenho muito problema com o revel da outra peça. Porque eu somei, por exemplo, dois e meio aqui. Então... Aí, mede aqui. Então... O meu revel tinha que parar aqui. Mais um centímetro e meio pra fazer a dobrinha e ele parar aqui. Aí, o pessoal dobra errado aqui. Dobre errado aqui. E o revel não bate. Que que acontece? Vem reclamar pra mim. Dessa vez, eu vou fazer diferente. O revel vai tá assim pra você, cru. E você vai medir... Vai fazer a parte da calcinha. Eu ainda vou costurar, mas eu vou medir depois que eu costurar. Vai fazer... A calcinha primeiro, colocar o elástico. E aí, você vai vir medir aqui. Aí, vai marcar com a caneta, por exemplo... Aqui. Aí, você vai marcar lá no seu revel. Aí, eu tenho que... Né? Deixar o meu revel até aqui. Aí, marca no revel. Aí, você vai aumentar a quantidade que você vai usar de acabamento. Aí, eu uso overlock. Então, você aumenta um centímetro, por exemplo. Passo overlock e dobro um centímetro. E vai bater exatamente com essa parte aqui, tá? Aí, eu vou usar... Eu vou usar costura inglesa. Costura inglesa não, é bainha de lenço. Aí, você vai colocar a quantidade que você vai precisar aqui pra baixo. E vai cortar o restante, tá? Assim, fica mais fácil pra bater o de todo mundo. Senão, eu coloco a medida que eu uso. A medida que eu consigo calcular aqui. E aí, você usa outra medida. E fica aquele desencontro no WhatsApp. Todo mundo me perguntando a mesma coisa. E é uma coisa bem simples. Então, eu resolvi deixar assim esse molde, tá? Por conta disso. Cada um usa um acabamento. Bom, é o elástico. Então, eu vou dobrar a quantidade necessária, né? Dois e meia que eu coloquei lá. Mais ou menos essa quantidade aqui, ó. Tá vendo? Pra fazer uma costura assim. Se você tem overlock, aí você vai usar um pouco menos. Mas aí, você não pode dobrar menos. Você vai ter que cortar o que você não vai usar daqui de cima. Senão, a sua vai ficar mais pra cima. E aí, você vai vir me xingar no WhatsApp. Ó, que bonito o acabamento. Aí, você vai pôr o elástico. O elástico tá no molde, né? Bom, meninas. Aqui na ponta, eu fiz um debrum. Eu vou ensinar vocês a fazer do outro lado. Pra quem não sabe, né? Ó. Porque eu decidi colocar botão aqui, tá? Ele tem várias formas de ser feito. Você pode fazer igual o ensino do jardinheiro unissex. Mas aqui, eu resolvi pôr botão. Porque eu acho que ele vai ficar uma gracinha de botão, tá? Então, passei meu elástico desse lado. Primeiro, você faz o debrum desse lado, tá? Pra limitar o elástico. Ele tá aqui. Eu vou empurrar ele ainda um pouquinho mais. Até ele encostar no debrum. Aí, você vai pegar e passar uma costurinha reta aqui. Põe lá, Samuel. Pronto. Prendemos aqui. Agora, é só puxar desse lado e deixar do tamanho que tá no seu molde. E a gente vai puxar aqui, ó. E cortar. Bem rente, tá? Ó. Pra essa parte aqui não ter elástico. Senão, fica ruim pra você pôr o debrum, tá? Vou vir com o meu viés. Vou dobrar a pontinha dele. E vou colocar aqui, ó. Frente com frente, com a pontinha de cima dobrada. E aí, você vai passar uma costurinha desse lado aqui, ó. Bem rente, tá? Parte de cima. Esse lado aqui é ruim pra costurar, gente. Pronto. Uma costurinha bem fininha, tá? Agora, você vira ela pra dentro. E aí, é só passar outra segurinha... Outra... Segura. Outra costurinha só pra segurar, tá? Pronto. Aí, a sua partezinha de trás tá assim. Ó, que gracinha. Aqui, a gente vai por botãozinho. Bom, meninas, agora que essa parte aqui a gente deixou pronta, você pode vir aqui e colocar aqui do lado, ó. Põe bem rente aqui nessa partezinha. E aí, você vai marcar aonde você precisa deixar o seu revel. Lembrando que você precisa colocar um pouquinho a mais desse revel pra fazer a bainha, tá? Então, eu vou dar duas dobrinhas, ó. E o meu vai parar aqui, tá? Então, agora eu vou fazer essa bainha. Aqui. Agora, meninas, vocês vão pôr assim, ó, tá? E eu vou passar de frente aqui, ó. Eu vou até prender a parte de cima. E você vai passar uma costura assim mesmo, tá? A gente não vai desvirar, porque eu vou vir com o viés aqui em volta. Aqui. Agora, meninas, vocês vão refilar essa partezinha do revel. E aí, atrás ele vai ficar assim. Tá? E aqui, eu vou colocar o viés. Eu não achei o viés na cor, tá? Então, eu achei somente o preto ou o bege. Mas eu acho que o preto vai ficar mais bonito. Até o branco ficaria mais bonito que bege, né, gente? Ó, vou pôr o preto mesmo. Então, eu começo aqui de baixo. E aí, é só dobrar e fazer a costura, tá? Não tem segredo não. Eu gosto sempre de começar de costurar olhando pra cima, ó. Porque se o revel, o revel não, o viés sair um pouquinho, ele sai mais embaixo, né? É só você arrumar. Corta aqui. E olha que gracinha que ficou. Aqui vai três botãozinhos. Preto também, que eu comprei o preto. E aqui na perninha, a gente vai fazer o debrum, tá? Com o próprio viés, ó. Aí, você vem, coloca frente com frente. Costura bem fininho. E aí, vai ficar assim. Aqui embaixo, a gente vai grudar lá no outro, tá? Vai ser fechado. Mas você pode fazer aberto também, sem problema nenhum. Agora, aqui nesse daqui, vai elástico na perninha de trás. Na perninha da frente, eu optei não colocar. E aí, aqui na de trás, você vai fazer a mesma coisa. Nessa parte aqui, você pode usar aquele viés. É a única parte que dá pra usar aquele viés de poliéster, tá? Costurando ele certinho, vai dar tudo certo. Mas eu vou usar esse daqui mesmo. Como ele é mais fino do que o outro, você tem que costurar um pouquinho mais fino essa primeira parte aqui. Porque senão, não vai caber o elastiquinho, né? E aí, aqui dentro, você coloca o elastiquinho. Tem que ser do bem fininho pra caber, tá? E eu vou colocar ele assim mesmo, porque eu tô sem meu negócio de enfiar. E aí, o elástico, a quantidade vai tá lá no seu molde, tá, gente? Não tem segredo, não. É só colocar e passar a costurinha pra segurar. Faz isso nas duas perninhas, nas duas perninhas de lá. E depois, a gente vai vir aqui, ó, pra unir o fundilho. Agora, vocês coloquem assim, frente com frente, o fundilho. Passam uma costura de uns meio centímetro. 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 Pode ser esse ou esse Vou tombar pra frente Pronto Bom meninas, como eu expliquei pra vocês Sobre tecidos que tem pé e cabeça Essa parte aqui ela vai ficar pra frente Então na hora de eu colocar aqui De eu pregar minha alça Eu tenho que colocar ela de uma forma Que eu coloque assim E a hora que eu dobrar Ela fique pra cima Tá vendo que aqui já não deu certo? E aí fica feio se acontecer isso Então é o contrário Você vai colocar essa parte aqui E aí você testa Antes de você colocar a alça Pra você não colocar errado Esses detalhezinhos, gente, faz toda a diferença Na sua peça, tá? Olha como fica uma coisa só Tá vendo? Então Aqui ficou as duas alcinhas Já fiz a outra Tem que prestar muita atenção Na hora de você colocar ela ali Tá? O que que eu vou fazer agora? Eu vou colocar o botãozinho Primeiro Tá? Ó, como eu expliquei pra vocês anteriormente Né, ó Juntando aqui Ó, a continuaçãozinha Tá vendo? Dá certo E o fundilho Ele é maiorzinho atrás Agora se eu dobrar assim O fundilho bem no meio Ó o que acontece Entendeu? Então não é assim Você tem que juntar pontinha Com pontinha Tá? E atrás é maiorzinho Por conta do bumbum Então aqui eu vou pegar meu alicate Vou marcar onde eu vou colocar Não sei como Porque eu perdi meus lápis branco Enfim O ideal é você colocar Vou pegar aqui no seu botãozinho Vou colocar o pretinho mesmo E vai botãozinho na alça também, tá? A alça eu vou pôr por último Porque eu quero que ele fica bem centralizadinho aqui, ó Bem paradinho Pra eu poder pôr a alça Bom, vamos ver Essa parte é por cima Então eu vou colocar ele aqui E essa parte Aqui Eu tô entrando aqui uns Um dedinho mais ou menos, ó Um dedo assim, ó Um centímetro e meio mais ou menos E aí eu vou dar uma puxadinha no tecido aqui Tá? Que eu quero que fique bem Um aqui em cima Um bem aqui embaixo E um no meio Eu vou pôr três Mas se você quiser Você pode pôr quatro, tá? Se você preferir Deixa eu tirar essa linha Pra mim poder, né? Por o botãozinho Vou colocar e vou colocar Vou colocar bem aqui, ó Não vai ser aqui na pontinha Ó, meu Deus A câmera virou Desculpa aí Ó, não vai ser na pontinha Vai ser um pouquinho mais pra cá, tá? Senão ele fica muito frágil Então aqui nessa parte de baixo Eu tô colocando Esse pequenininho E tem dois Negocinho Negocinho Espero que tenha vindo os dois, né? Vou ter que olhar ali Ah não, tem o grande aqui também Aqui embaixo vai ser só o pequeno É muito importante Você separar os botõezinhos Antes, gente Principalmente se você tá iniciando aí, né? Que é uma coisa que às vezes A gente tava não prestando atenção Por quê? Você vê o botãozinho antes Pra você não fazer cagada De colocar errado Se você coloca errado Dá um probleminha aí Pra você depois conseguir tirar, tá? Então Tem que tomar cuidado Deixa eu ver se eu furei certo aqui Não, ele tá mais pra cá Sempre veja isso também, ó Porque um furinho Não vai fazer diferença ali, não Agora se você colocar o botão torto Vai aparecer do outro lado, né? Acho que é aqui Tô sem meus Negocinho pra poder marcar Ó, coloquei esses dois primeiros botões Deixa eu iluminar pra ver se Ó E agora eu vou Dobrar ao meio Os dois Pra mim marcar bem o centro E colocar o terceiro Quando eu falo separar os botões, gente É simplesmente você Colocar Aqui eu usei os três pequenos Os três fêmeas, por exemplo É macho e fêmea esse botão Aí eu coloquei as três fêmeas embaixo Eu tenho que separar os três botões machos Que eu vou pôr em cima Pra hora que eu for fazer isso daqui Ele encaixar Senão ele não encaixa, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou começar colocando por baixo Tá? Por esse botão aqui Deixa eu separar meus botões machos aqui Porque assim não tem perigo de você errar e colocar o pequenininho embaixo Então aqui eu vou colocar mais ou menos aqui Pra ele dar continuidade Marquei Bem aqui Ih caramba, é o contrário, hein? Ó Agora é o contrário Já ia fazendo merda Deixa eu ver Vai ficar bem bonitinho Que é tirar esse botão aqui A gente até consegue Mas você vai levar um baile, viu? Pronto, meninas Apliquei o botãozinho Tá? Aí posicionei, ó De forma que a minha alça O botão que eu vou pôr aqui Ele fica aqui, ó Bem nessa virada aqui, ó Tá? A outra alça a mesma coisa O que que eu fiz? Dobrei minha alça E fui posicionando até ela ficar onde eu queria Agora eu vou abrir aqui Com cuidado E vou prender ali, ó Bem aqui minha alça Que é só pra eu vir e passar realmente a costurinha, tá? Vou tentar passar a costurinha Com ele abertinho assim E bem aqui, ó Tá? Na verdade, acho que eu vou passar É bem aqui embaixo, ó Tá? Depois aqui em cima Você pode dar um pontinho só Só um pontinho, um zigue-zague Um retrocessinho aqui, ó Bem pequenininho Só pra prender Agora eu vou ter que fazer a mesma coisa na outra alça E depois eu vou vir só medindo aqui, ó Pra colocar o botão Por exemplo Boto Um pouquinho mais alto Aí Assim Vou pôr o primeiro botãozinho aqui Aí vai pôndo Eu vou colocar uns três botõezinhos, tá? Pra ela poder regular onde ela quer Mas O mínimo é assim, ó A alcinha parece grande, gente Mas é melhor ela ficar grandinha Porque se ela fica muito aqui, ó Por exemplo Tá? Aí pode ficar saindo pra fora do bebê Assim é feio, tá? E se você quiser diminuir também É que também se a mãe quiser fazer assim Depois ela vai conseguir, né? Então é bom ter uma alcinha grande Bom Agora eu vou pôr aqui minha outra alça Lembrando que O ursinho tem que estar assim Pra hora que a gente virar lá Ele fazer assim Aqui nas laterais Você tem que deixar certinho Dos dois lados Já no tamanho certo também Até sofria à toa Era só ter feito isso aqui, ó Que daí vai parar bem aqui Só fria à toa Pra marcar a linha minha Pronto Vou passar a costurinha E vou pregar os botões E volto com ele pronto Pra vocês verem, tá? Se você fizer Me marca lá no Instagram, gente Que eu adoro ver as peças de vocês Loja de um O nome da etiqueta de outro Mas pelo menos ele vai com a etiquetinha, né? Parece mais profissional Quem quiser essa etiqueta É da Etiquetas Curitiba É só digitar assim lá no Instagram Que você acha ela Etiquetas Curitiba Vem aqui Eu adorei esse alicate, viu? Ele é tipo um balancinho Eles podiam lançar um alicate desse Com mais matriz, né? Pra gente poder usar ilhosa Essas coisas assim, né? Não tem que comprar um alicate pra cada coisa Eu até tenho um aqui de ilhosa Só que não dá Não dá, gente Ele é muito pequenininho Nem pra pôr em shorts assim Eu não coloco muito Porque ele é tão pequenininho Que não passa nem o cordão Né? E ficou assim a nossa peça, gente Espero que vocês tenham gostado do tutorial Se inscreva aqui no canal Pra acompanhar tudo que eu posto Me segue também no Instagram O link do molde vai estar aqui na descrição Tanto pago quanto gratuito E é isso Até o próximo vídeo E aí E aí Obrigado.